E aí seus alienígenas, beleza? Wheels aqui, se bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal e bom rapaziada Hoje eu tô aqui com o Matheus Vlog, dá um salve aí Matheus E mano, hoje a gente veio aqui fazer um teste com o drone, certo? E Matheus, você ficou sabendo que o obsessor tá aqui nesse terreno, perto da casa do Renato, né? Tava criatura, agora tá rondando o obsessor porque o Renato atacou o obsessor, tá tentando... E esses dias aí, final de ano, não tinha ninguém na casa E eu vi um cara de preto andando lá dentro do terreno, rapaziada Tá filmado, pra quem não viu o vídeo, clica do lado direito, certo? E mano, ó, tá escurecendo, ó, tá quase escurecendo Então a gente tem que ser muito rápido porque pra subir o drone aqui vai ser um pouco complicado A gente tem que entrar aqui nesse terreno aqui, ó E ergueu o drone de uma vez e filmar, entendeu? Então vamos ver se vai dar sorte de ver ou não o obsessor lá, né Matheus? Então vamos nessa, rapaziada Sem muita relação, peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal É nóis, vamos pro vídeo Bom, rapaziada, ó, tamo aí, o Rafael chegou agora A gente vai estar erguendo aí Hein, Rafael, o obsessor tá aí, você não veio, né? O dia lá que eu chamei você pra vir Eu vim aqui sozinho, rapaziada E trouxe o Matheus e o Rafael Hoje a gente vai estar erguendo o drone, tem que ser muito rápido Porque, ó, tá escurecendo Tá aí, depois que se escurecer o drone não enxerga nada Entendeu? Vamos entrar ali dentro do terreno Vamos armar o nosso drone aqui Já começa a filmar aí, quem quiser filmar E vamos nessa, rapaziada Por onde que eu vou entrar, será? Por aqui, ó Abaixa aí É só perguer o drone Que senão a gente não consegue, né? Vamos nessa aí, rapaziada Entra aí Tem que ser rápido, mano Tem que ser rápido Porque o bagulho aqui é louco Lembrando, rapaziada A gente só tá usando este terreno aqui, tá? Pra erguer o drone Porque não tem outro lugar aqui, ó Aqui tem fio Aqui tem fio E aqui tem... Rafael quer passar com a mochila Não é um jamanta mesmo, né? Então, é Não, mas a gente não tá fazendo nada de errado A gente só tá erguendo o drone Segura aí, GoPro Peguendo o drone aqui agora Vamos ver Eu não sei se vai dar pra enxergar muita coisa, tá? Ele já tá bem escurinho Minha câmera também Acho que não vai pegar muito, não Não, então Vamos ver, né, mano? Sabe que a câmera do drone vai pegar? Tomara que dê sorte, né? É Tomar cuidado com o cara lá, velho Você falou que tem um cara lá É o obsessor, mano Ele tá aí Foi a mesma coisa da criatura, né, velho? Da mesma coisa da criatura, velho O Renato foi confrontar e veio atrás dele É Ó, o Iroh tá configurando o drone ali Porque tá escurecendo É, tá com um tempo de chuva também E o irmão Aí, ó A gente não fez... A gente não fez nada Rapaziada, a gente pede pra deixar o like aí E se inscrever no nosso canal Porque é complicado Porque é complicado esse tipo de conteúdo, né? Não Sem contar que é perigoso também Filma aí, ó Olha o drone aí O drone já tá ligado, rapaziada Esperando conectar o controle Eu tô meio fadigado aqui Ai, cacete Cara, eu acho que não vai dar pra enxergar nada, viu? Ó O drone... É, o drone não vai dar pra enxergar muita coisa Mas lá na casa tá tudo iluminado Tem que aumentar o brilho muito aqui Minha câmera também a gente tá pegando lá a iluminação Um, dois, três Gravando o drone Vou iniciar a decolagem aqui já Aí, ó O drone já tá no ar, já Já tá gravando aqui já, rapaziada, ó Vamos ver Vamos ver se vai pegar o cara que tá rondando aí A noite é mais fácil de achar Eu falar pra vocês Não tá dando pra ver muita coisa não, viu? E tem que falar E tem que falar aqui no vídeo também Lembrando Que a gente tá tentando fazer isso aqui Por segurança do Renato, rapaziada Segurança do Renato Aqui a gente tá tentando Eu vou dar uma rondada pelo terreno primeiro Lá, limbar Passei retriscando a árvore aí Achei que tinha gente Tem, parecia gente aqui mesmo, ó Como é que aumenta a ISO, será? Não tem como aumentar a ISO Só na edição mesmo, né? Só na edição montar o brilho Ó, já sumiu o drone Já não dá pra ver mais Rapaziada, é o seguinte Vamos sentar aqui, ó Vamos sentar aqui Porque aqui a gente pode ficar tranquilo, entendeu? A casa do Renato é lá, ó Tá vendo lá a casa dele? Já tá toda iluminada já lá, ó Só que a gente precisa antes de mais nada, né? Verificar o terreno Dá pra ver se não montar ele Como que tá de noite? Eu devia ter colocado uma lanterna no drone também Não sei se isso é... Se isso é possível É, né? Ali pra baixo ele tá de boa Não tem nada ali? É porque tá escuro Não vai conseguir achar ele Não vai dar pra enxergar muita coisa, Rafael Só na edição depois que a gente vai conseguir ver, tá ligado? Mas lá na casa dá pra ver Porque tá tudo iluminado Então, vou olhar aqui pro terreno, ó Eu, eu, praticamente Eu não... Até agora eu não tô enxergando nada Demais, assim, sabe? Nenhum... Nenhuma pessoa de preto No terreno, né? Ó Tá ouvindo? É o drone É o drone? É Pra que lado que ele tá? Ele tá ali, ó Ele lá Ah, ele lá O drone vê no... Tem avião lá também, ó Aqui é a rota de avião Tomar cuidado, né? Tem que sobrevoar abaixo, rapaziada Porque querendo ou não Se eu... Se eu pego num avião Cadê o avião? Isso tá em cima da nuvem Não dá nem pra... Ó o drone ali, ó Ó o drone tá ali, ó Ele ali, ó Como vocês podem ver Já dá pra ver muita coisa, né? Eu vou... Eu vou ir lá pra lá O drone não tem visão noturna, não, né? Não tem Só na edição mesmo No vídeo Mas cuidado com o avião Ô, eu parece que eu tô pressentindo Que vai acontecer alguma coisa, velho Ó De noite parece que é mais bonito Não sei O lago tá aqui, certo? A casa tá tudo iluminada, ó Então, tá muito iluminada, velho, ó Só que a gente precisa... A nossa missão é ver se tem alguém lá Que talvez possa ser Ó, deixa eu só subir um pouco o drone aqui Vocês vão tá vendo a imagem com melhor qualidade aí Só que eu aqui não tô enxergando muita coisa, ó Tô vendo... Deixa eu ver aqui Cara, é bem difícil de ver Eu não sei se... Acho que a minha câmera não tá pegando nada Tá tudo escuro Eu vou... Eu vou... Eu não vou nem... Nem entrar dentro do terreno do Renato Certo, rapaziada? Pra não criar confusão Né? Vamos ver se... E lembrando Pra quem estiver assistindo esse vídeo A gente não tá expondo a privacidade de ninguém É porque não tá filmando ninguém, velho Não tô filmando a imagem de ninguém É só que é ver se o obsessor tá aí atrás Vem aqui pra vocês verem, ó Tá vendo que ali parece que tem um... Ah, tem como... Calma aí Tem como... O que é aí? Será que tem como eu aumentar o brilho aqui? Não dá Nossa, tem um bicho aqui em mim, velho Ó, ele tá paradinho o drone, certo? Ele tá estabilizado Eu vou ir um pouco pra direita Eu tô praticamente 400 metros daqui Ah, cuidado, velho Ó, tô vendo a caminhonete do Renato ali Bem, bem... É Eu acho que no vídeo vai dar pra ver melhor Então, no vídeo... Opa, opa, opa Não, cara O que que é isso aqui ali andando, não? Tem um negócio de fita ali, ó Calma aí Será que não é alguém lá da casa, não? Não faço ideia, mano Olha lá Tem uma caminhonete Uma caminhonete Uma caminhonete ali, ó Dá pra ver o drone lá ou não? Não, não dá Rapaziada, ó Com exclusividade, gente Tá de noite aqui Certo? Tamo com o drone no ar de noite Então peço pra vocês deixarem o like Se inscreverem aí no canal Porque não é qualquer gente que faz isso Tem um drone pra filmar de noite E arriscado E arriscado E arriscado E em cima do lago ainda, por cima? Não, em cima da casa do Renato, rapaziada Porque é o seguinte Se ele quiser dar tiro no meu drone Ele pode derrubar qualquer... Ó, acendeu uma luz lá Na casa Acenderam uma luz lá Ele pode achar que é ladrão, velho Não, ladrão de drone, velho Ladrão, espia na casa, né, mano? Sim Então Dá pra me ver ainda no GoPro? Dá um pouquinho Acende a lanterna ali Sei lá, pega a lanterna lá na mochila, Rafael Aqui, ó Olha assim Ó Mano, já tá ficando... Tá ficando muito escuro aqui Tá ficando muito escuro aqui, rapaziada O drone eu já não tô conseguindo enxergar muito não, viu? Será que eu vou um pouco mais pra lá? Sobreviar por cima da casa? Opa Ouviu alguém gritar, você viu? Você ouviu alguém gritar? Foi lá? Aham Eu acho que foi lá, hein? Você ouviu? É E, ó Foi na casa isso aí Às vezes pode ser até o... Alguém, né? O Thiago, o Segurança, o Renato, não sei, né? Às vezes pode ficar meio assustado, né? Parece que eu tô vendo uma sombra andando aqui, ó Sei lá, se não tá vendo? Tô vendo também Uma pessoa, não sei Será que não é a Segurança? Não sei, cara É um cara de preto Não sei, onde você viu esse cara aí? Dentro do terreno Lá da casa dele Eu vou herder um pouco mais o drone Tá com relação à cabeça? Aqui é bem provável que ninguém vai ver o drone, tá? É E tem um carro lá na frente Lá da casa, lá, ó Ah, tem gente tirando foto lá, hein? Eu acho, hein? Tá vendo que tem uma lanterna lá, ó? Hum É da casa Na frente da casa? Ah, é a luz da casa, será? É a luz da casa, na frente Tem muita luz na frente Bom, sei lá, rapaziada Eu só sei que, tipo assim, de noite Será que eu abaixo um pouco o drone? Ó O que foi? Garrafa na bolsa ali Ó A garagem aqui, né? Uhum É que tá de noite, não dá pra Não dá pra enxergar bolhufas nenhuma, rapaziada Eu vou sobrevoar por cima da casa mesmo, ó Olha o que que é em cima da casa deles Olha o cachorro Olha o rambinho latinho, tá vendo? É o rambinho, não é? É Ó, tem gente lá fora, viu? Olha lá Com a lanterna ali, ó Jogando a lanterna no drone Não, reflexo Bem aqui, ó Bem aqui, ó Não tem como ver o drone, rapaz Ah, mas a luz, né? É a luz, né? É a luz, é a luz, ó Ah, o LED É, o LED dá pra ver Hum, é mesmo, hein? Acho que tem gente lá, viu? Tá 50 a média altura 70% de bateria, rapaziada Até agora nada? Nada Vai, mas viu gente andando, ó Você ouviu? Mano, ó Eu vou voltar com o drone, cara Eu já não tô enxergando nada, velho Nada, nada, nada Eu vou voltar com o drone Senão tá ficando arriscado demais, viu? Eu vou voltar com o drone, rapaziada Tem que vir de dia aqui Amanhã ela tem que vir aqui Eu vou voltar com o drone, viu, Rafael? Eu acho que é melhor, mano Ó, eu vou botar pra retornar sozinho aqui, rapaziada Toma cuidado com a da árvore também, ó Eu vou colocar pra retornar sozinho, sabe por quê? Eu não sei Eu não tô conseguindo enxergar mais nada Não tô conseguindo ter mais visibilidade, rapaziada Toma cuidado com a árvore ali, ó O drone também, ó Tô bem alto, eu não sei nem onde que tá mais o drone, rapaziada Só sei que eu tô voltando embora aqui com o drone Eu tô escutando ele Olha ele ali, ó Aonde? Aqui, ó Ah, tô vendo Ó as caras, quase imperceptível ver ele Você tá vendo? Dá um zoom lá Tá pegando bem ali em cima Rapaziada, eu vou colocar aqui pra retornar Olha, hein? Eu vou colocar aqui pra retornar, rapaziada Olha só no aliginismo Mano, tá muito alto aqui, cara, ó Mano, tá pegando em cima, rapaziada Será que vai conseguir descer certinho? Ah, mano, sei não, hein Rapaziada, eu tô esperando ele aqui, ó Só estamos esperando ele aqui Já tá de noite, já escureceu Não dá pra ver mais nada Não dá pra ver Vai ter que aumentar o brilho Olha lá, ó Ah, aqui dá pra ver certinho, ó Porque daí o tempo Aqui, ó O drone aqui, rapaziada Bom, eu consegui Eu não sei se filmou O pessoal vai comentar aí É, mas eu vi um cara de preto lá Você viu o cara de preto lá? Vimos, vimos Olha lá o drone ali, ó Tá descendo Ele vai descer aqui agora, tá, pessoal? Chegou Chegou, né? Pronto Já não dá pra ver mais nada É, mais do drone Ele tá confirmando ali Deixa eu pausar aqui Confirmando se pode descer ou não Pronto Aterrissado aí com sucesso Então foi isso, rapaziada Deixa o like aí Eu acho que deu pra pegar uma pessoa andando lá Você viu uma pessoa de preto meio que andando? Não dá pra ver Segurança nem da cena alterna lá Não Então é isso, rapaziada Deixa o like aí Comenta aí na descrição Comenta aí nos comentários, né? Pra gente souber a opinião de vocês, beleza? Então é isso Deixa o like aí Se inscreve E até o próximo vídeo Vamos voltar aqui amanhã Se o pessoal quiser a gente volta Fechou? Tamo junto É nóis Valeu E fui